Documentos da inteligência americana revelam que a China encobriu o coronavírus para estocar suprimentos médicos. Não é de hoje que você está vendo que o mundo inteiro parece comprar da China. Seja comprar respiradores, seja comprar suprimentos do que quer que seja, máscara para todos os lados, vazam vídeos direto de funcionários chineses fabricando, confeccionando as máscaras e diversos outros, poderia dizer, uma centena ou centenas de outros produtos que são suprimentos médicos. Foram estocados previamente de maneira premeditada pela China para tirar uma ampla vantagem no meio de uma situação como a que o mundo inteiro enfrentou justamente porque, de acordo com documentos americanos, a China encobriu o coronavírus. Eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos. Você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook e também me ouve pelo podcast em diversas plataformas digitais. No YouTube, verifica sua inscrição nesse canal, isso é muito importante. E verifica se você clica no sininho e ativa para todas as notificações. Ainda hoje, pessoas com tristeza me dizem que, às vezes, não recebem um conteúdo novo. No Facebook, você pode também curtir a página. Somos lá, passamos agora de 10 mil amigos, seguindo as publicações da página. Estamos chegando a 10 mil amigos que curtiram a página. É importante que você curta a página e siga a página para receber todas as notificações também. No podcast, você assina para receber os próximos episódios, tá bom? Olha só, não é de hoje que estamos vendo o mundo inteiro sendo vítima de um negócio da China. O negócio da China, que faz muito bem para a China. Não é um negócio da China tradicional que você já viu virar novela, ditado popular, não. Onde você faz um negócio da China e você se dá bem. Por que será que existe a expressão negócio da China? Por que será que existe a expressão negócio da China? É porque os negócios da China têm uma ampla vantagem e uma grande margem de lucro. É por causa disso que nós vamos conversar agora sobre esta notícia, essa matéria, que traz para nós uma informação do Serviço de Inteligência Americano. Preste atenção. Você que me ouve pelo podcast, depois dá uma passada no YouTube e assista o vídeo. A China encobriu o coronavírus para estocar suprimentos médicos revelam documentos da inteligência americana. Vamos abrir aqui para acompanhar a notícia. Deixe um comentário dizendo a cidade e o país de onde você acompanha o nosso trabalho. E deixe o like. Clica em gostei. Onde você assistir, onde você consumir esse conteúdo, interaja com a sua colaboração. E curtir, gostei, coraçãozinho e por aí vai. China encobriu o coronavírus para estocar suprimentos médicos, revelam documentos da inteligência americana. E aí você já começa a imaginar o porquê que a China está tendo uma ampla vantagem. Comprou aí 23% da companhia azul no Brasil. Tem ali relatos da China querendo, preiteando ou comprando de fato, não sei, terrenos e terras pelo norte do Brasil. E a China, sim, fornecendo respiradores e equipamentos de altíssima tecnologia para diversos países da Europa e o resto do mundo. E também o Brasil. Inclusive, hoje, incrivelmente superfaturados, 550 milhões de reais que foi a compra feita por João Dória. E assim, saíram dos cofres públicos pela porta de São Paulo, 550 milhões da compra do senhor João Dória. Que o Ministério Público agora investiga essa compra. Então, vai tudo ser esclarecido com o passar do tempo. Nós temos aqui a informação, informação incrível, de que a China escondeu. A China escondeu. Não foi, não demorou, não foi de forma tardia. Não, a China escondeu o coronavírus para tomar vantagem. Autoridades americanas, segundo documentos americanos, da inteligência americana. A fonte da notícia é o Conexão Política. Autoridades americanas de inteligência acreditam que a China encobriu a extensão do surto de coronavírus, incluindo informações sobre o potencial contágio. E quem não se lembra que no começo era dito que não passava pelo ar? Quem não se lembra disso aí, né? O potencial de contágio para estocar suprimentos médicos necessários para uso interno mostram documentos da inteligência norte-americana obtidos pela Agência Internacional de Notícias, Associated Press. Os líderes chineses ocultaram, abre aspas, ocultaram intencionalmente a severidade da pandemia do mundo no início de janeiro, de acordo com um relatório de quatro páginas do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, datado de 1º de maio e obtido pela AP. A revelação, preste muita atenção, a revelação ocorre no mesmo instante em que o governo Trump intensifica suas críticas contra a China, com o secretário de Estado Mike Pompeo, dizendo no domingo, dia 3, que a China foi responsável pela propagação da doença e deve ser responsabilizada, doença que atrapalhou o planeta, doença que atrapalhou o planeta, atrapalhou famílias, atrapalhou a tua casa, a economia, muitas pessoas perderam o emprego, uma situação que atrapalhou o mundo, para que alguns países, alguns estados, pudessem superfaturar insumos, produtos, equipamentos para um combate a uma epidemia. E eu continuo com o desafio aqui no canal, que você prove que tem que ser alguém da sua família, que você tenha acesso à documentação, a laudo, a uma perícia feita por autópsia, para comprovar que esse vírus existe e as pessoas faleceram em função disso. Qualquer outra conversa é falácia, é balela, porque as pessoas estão falecendo, tem um questionário de marcar X, múltipla escolha, e a pessoa pega uma caneta lá, enfermeiro, sei lá quem, e bota aqui, foi coronavírus. Isso aí é outra coisa. Deixa um comentário para me explicar o que é isso. O que é isso? Qualquer pessoa que vai falecendo, você está vendo, borracheiro, tem vários casos famosos que viralizaram na internet. Você teve acesso, se você está no Brasil, você teve acesso, tá bom? Segundo revelou a Associated Press, os documentos mostram que, apesar de minimizar a gravidade do coronavírus, a China aumentou as importações e diminuiu as exportações de suprimentos médicos. Então ela estocou, tanto aumentando a produção, como diminuindo a exportação. Ela aumentou a importação, trouxe de fora, de outros países, todos os suprimentos e parou de mandar para fora. Em contrapartida, está lá dentro, produzindo a pau, porque vazou, foi vídeo de gente produzindo, até de forma caseira, sem nenhum cuidado sanitário, máscara sendo produzida, saindo da máquina de costura e caindo tudo direto no chão, caindo no chão imundo, sujo, e dali a pessoa vai ainda fazer um acabamento para embalar e vender. O relatório também diz que a China não informou a Organização Mundial de Saúde durante grande parte de janeiro para que pudesse, nesse meio tempo, comprar suprimentos médicos do exterior. Olha como é grave essa frase, tá? Ela não informou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, durante grande parte de janeiro, para que a China mesmo tivesse tempo hábil e ela pudesse, neste tempo em que ela não informa, ela pudesse comprar suprimentos médicos do exterior. As importações de máscaras faciais, aventais cirúrgicos e luvas aumentaram acentuadamente de acordo com o relatório americano. A fonte é o Conexão Política e você acompanha que isso daí é uma informação do relatório de inteligência americana. Agora, deixe o seu comentário dizendo o que você acha disso. Um país como a China, que é grande, tem bilhões de pessoas, faria isso? Para poder ganhar uma vantagem financeira? Em detrimento da vida e da saúde de outras pessoas? É a minha pergunta, é a pergunta que eu faço, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifique a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante. Se você reparou que o meu fone está invisível, sim, é verdade, eu não disfarço. Tem um link na vaquinha aí para ajudar, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Estamos passando por uma série de necessidades de reforma e elas vão ser supridas com a sua ajuda. Já tem pessoas ajudando, ajuda na vaquinha para a gente bater as metas, muita novidade vem pelo canal. Verifique a sua inscrição nesse canal, você que me ouve no podcast, muito obrigado, um prazer imenso fazer parte aí do seu dia. E também você que me acompanha pelo Facebook, é muito importante a sua ajuda na página do Facebook. Clique em curtir, clique em seguir e assinar e ativa lá para receber todas as notificações desta página. Também é importante que você me siga no Instagram. Eu postei um vídeo ainda pouco mais cedo, postei vídeos ontem e postei conteúdos que trazem informações que estão neste perfil do Instagram. Então é muito importante porque não dá, não é possível, não é permitido levar certos conteúdos para outras plataformas. Então elas vêm parar, o conteúdo vem parar no Instagram, tá bom? Passa lá para você acompanhar tudo que tem. Segue Diego Ganolli e no perfil tem um convite para uma nova rede social que compartilha lucros. É uma plataforma de venda. Você clica no meu perfil no Instagram, vai no linkzinho, instala, que é esse link aí que está no meu perfil, instala o aplicativo no seu celular, vai cair no meu perfil na nova rede social que também é Diego Ganolli e a rede parece bastante com o Instagram e nessa nova rede, no meu perfil, tem uma pasta chamada vídeos onde eu te ensino lá num vídeo que tem aqui dentro da pasta vídeos, eu tenho um vídeo que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona e aqui você tira todas as suas dúvidas. Não é marketing multinível, não é pirâmide, é uma empresa. Você usa uma rede social parecida com o Instagram que tem sede na Espanha e ela compartilha lucros. Você não precisa comprar e não precisa vender. Ela é uma plataforma de venda, mas você não precisa comprar nem vender. Eu compro e vendo, mas você não precisa. Você pode recomendar lugares, livros, filmes, desenhos, músicas, aplicativos, hotéis, restaurantes, enfim. Tudo que a sua mente pensar, você pode recomendar para que outras pessoas consumam. Porque foi bom para você, partindo do princípio da honestidade. É o que eu faço e estou fazendo e por isso construo um perfil muito bacana, um grande serviço de indicações de coisas boas e legais, tá bom? Passa lá porque além de tudo isso, com cada interação que você gerar nessa rede, você vai gerar comissões para você em dólares ou em euros. Para mais informações, assista o vídeo lá na pasta vídeos dentro da nova rede social. Pega o link no meu perfil do Instagram e instala, tá bom? Segue lá na página do Facebook, facebook.com.br Diego Ganolli e o Twitter. O Twitter é Diego Ganolli. É muito importante o seu apoio no Twitter porque é aqui no Twitter que nós fazemos aquela pressão lá em Brasília através das hashtags Fora Maia, Fechado com Bolsonaro, etc. e por aí vai, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Deixe o comentário. Vamos lá para baixo conversar bastante nos comentários. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus.